John Walker & Sons Celebratory Blend. É, meu amigo, nome enjoado. Bem-vindos ao Whisky na Mesa número 24. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Whisky na Mesa e dessa vez para falarmos do John Walker & Sons Celebratory Blend. É, como eu disse na abertura, é um nome enjoado, porém não é algo simples, é um whisky comemorativo. Então, um nome enjoado faz parte, às vezes, de whisks comemorativos. E antes aí de falarmos um pouco sobre o whisky, como de costume, já vou servindo aqui uma dose na minha tacinha, para que o whisky possa se abrindo um pouquinho e a gente possa ir revelando um pouco das características sensoriais para vocês. Bom, vou deixar a garrafa aqui, a caixinha um pouco de lado. Esse whisky foi lançado oficialmente no Brasil em dezembro de 2020 e é um whisky que traz consigo a intenção de celebrar os 200 anos da marca John Walker. E esses 200 anos culminam com a fundação, lá no século XIX e ainda, em 1860, da primeira loja de John Walker e seus filhos, onde eles produziam e vendiam whisky. Na verdade, durante esse período, além de eles produzirem whisky com uma característica muito peculiar, eles também padronizaram a questão do formato da garrafa e o formato tradicional do rótulo pelo qual John Walker é conhecido no mundo inteiro. Então, a ideia da Diage no lançamento desse whisky, celebrando os 200 anos da marca, além de fazer essa celebração, é trazer à tona um pouco dessa história, desse legado da marca que persiste até hoje. E como é que eles resolveram fazer isso? A Diage possui alguns registros, alguns livros de registro da época, ainda datando dessa época de 1860, onde relata um pouco sobre os perfis aromáticos, os perfis de sabor, ou seja, todos os perfis sensoriais do whisky. Eles tentaram reproduzir esses perfis sensoriais neste whisky aqui, tá? Esse whisky, ele é um blended scotch whisky, ou seja, ele leva whisky de grãos em sua composição. Ele é baseado nesses relatos, nesses registros que a Diage possui desde aí do século XIX sobre os whisky produzidos por John Walker e seus filhos ali nessa pequena venda que eles tinham lá na Escócia. E é uma tentativa, como eu disse, de reproduzir esses sabores, esses aromas, tá? Então, é um whisky sem idade declarada, um whisky que possui, sim, corante de caramelo, possui filtragem gelada, porém, ao contrário dos blended scotch whisky que a gente encontra por aí, é um whisky que possui 51% de graduação alcoólica. Esse whisky, ele é inspirado no Old Highland Whisky, produzido por John Walker naquele período, lá no século XIX. Ou seja, é um whisky que possui as características tradicionais de um whisky de Highland, né? E também o perfil aromático, sensorial, né? O perfil de paladar, olfato do whisky daquela época, como eu disse, baseado nos registros que a Diage ainda possui daquela época, desde 1860, quando John Walker e seus filhos trouxeram, registraram essas características do whisky vendido naquela época. Um pouco dessa história é possível de ser verificado, inclusive, na caixa. A caixa é uma caixinha muito bonita, a princípio é uma caixinha muito simples, porém, quando você abre, ela vai trazer um pouco da história aqui na embalagem. Logicamente, tem muito aí do blá 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 de marketing, tá? Mas o mais interessante é o seguinte, ela traz também a única foto existente dessa venda, desse pequeno comércio que John Walker e seus filhos tinham lá em 1860. Então, ele traz um pouco dessa essência, traz essa imagem na caixa, justamente fazendo alusão à intenção da marca, que é de trazer, comemorando esses 200 anos da marca, trazer o whisky dos velhos tempos. Esse whisky baseado no Old Highland Whisky, comercializado por John Walker e seus filhos, no século XIX, lá naquela vendinha que eu comentei com vocês no início do vídeo. Se esse whisky realmente lembra os whisky produzidos e comercializados por John Walker e seus filhos, lá em 1860, em Kilmarnore, isso é um mistério, nós não sabemos. Entretanto, é uma proposta da John Walker, é o que eles tentam trazer pra gente nesse whisky, é a experiência que eles tentam trazer, em comemoração a esses 200 anos da marca, e é por isso que hoje no Whisky na Mesa a gente trouxe esse whisky aqui pra fazer essa avaliação com vocês. Vamos falar um pouco do aspecto visual desse whisky? Bom, pessoal, como eu disse pra vocês no início do vídeo, é um whisky que possui corante, é um whisky que possui filtragem gelada, ou seja, a cor do whisky aqui pra gente não vai dizer muita coisa uma vez que ele possui corante. Entretanto, é possível notar aí uma cor dourada clara, com uma retenção muito modesta do whisky na taça, formando uma coroa muito fina, não havendo muita retenção. Entretanto, a gente não deve se ser seco em um whisky de 51%, e geralmente os whisky com graduação alcoólica um pouco mais alta, eles têm uma formação de coroa um pouquinho mais modesta do que os whisky com menos graduação alcoólica. No aspecto olfativo, vamos lá? Saúde! Bom, pessoal, o whisky é extremamente doce, adocicado, praticamente um pote de açúcar, tá? Então, a primeira coisa que você percebe nesse whisky é um adocicado muito forte, notas frutadas, alguma coisa que vai trazer a baunilha, um pouco de nota vínica, inclusive com esse frutado puxando a um pouco de frutas vermelhas, um pouco de frutas escuras, como uma mecha passa, ou uvas passas, né? Um pouquinho de frutas secas, né? Essas frutas vermelhas ou frutas escuras secas. Malte. E uma característica que me chamou muito a atenção aqui são as notas de cereais torrados. Ela vem com uma presença muito marcante e bem agradável. Possui também uma nota levemente esfumaçada. Ela não é exacerbadamente esfumaçada, mas você pode perceber aqui um pouco de fumaça no fundo, o que deixa o whisky bem interessante também, no final das contas. Uma coisa bem interessante a se mencionar aqui, é que no olfato você consegue entender e perceber um pouco daquele DNA tradicional da Jimmy Walker. Esse DNA é possível você perceber, inclusive no Red Label, no Platinum Label, no Gold Label. Você encontra esses aromas percebidos nesses whisks, nesse whisky aqui também, tá? Porém, diferente do Red Label, ou do Gold Label, ou do Platinum Label, acho que esses aromas vêm um pouco mais amansados, muito mais arredondados e bem mais agradáveis e intensos, tá? Um pouquinho de açúcar mascavo, um pouquinho de picância de gengibre, já não é aquela picância de pimentinha que geralmente eu comento aqui em alguns whisks. E apesar dos 51% de gradação alcoólica, ele não agride o olfato. Você percebe sim um pouquinho do álcool, mas é um álcool que você não espera para um whisky de 51%. Realmente, um whisky bem aromático, bem agradável e com uma percepção de álcool muito baixíssima em face aí da sua gradação alcoólica original. No paladar, vamos lá? Saúde! No paladar, pessoal, uma correspondência quase que de 100% com o que a gente observa no olfato, tá? Então, todo aquele dulçor que a gente percebe no olfato, as notas frutadas, vínicas, a baunilha, os frutos secos, né? Tudo isso é perceptível no paladar. Os 51% que você não percebe no olfato, você também não percebe de forma tão abrupta no paladar. Ou seja, você percebe sim um pouquinho do calor do álcool no paladar, mas é um calor que você não acaba se incomodando, é algo que não agride o paladar, tá? Apesar de ser um blended scotch whisky, possuir sim whisky de grãos, é um whisky muito arredondado, muito refinado no paladar e realmente não agride. Se você quiser tomar congelinho, quiser tomar puro, ele vai muito bem. Vamos lá para mais uma dose. Saúde! Doce, vínico, baunilha, frutado, as frutas passas, um pouquinho apimentado, esse apimentado do gengibre. Um pouquinho amargo, mas esse amargor não é um amargor que vai lembrar sumo de fruta amarga. É um amargor mesmo da madeira, mas é um amargor muito sutil, um amargor que não desagrada de forma alguma. É um amargor que ajuda a deixar os sabores mais ricos, tá? É um whisky bem equilibrado em linhas gerais no paladar, bem agradável, bem suave, assim como a gente identificou no olfato, tá? Muito saboroso, tá? E o cereal torrado, ele aparece com bastante evidência também nessa etapa da degustação. Para mim, uma das coisas que eu mais gostei nesse whisky, tá? A finalização, vamos lá? Saúde! Finalização, doce, levemente picante, um pouquinho alcoólica. Um amargor permanecendo do início ao meio até o final da finalização. Isso faz com que a finalização seja relativamente média. Eu vou dizer que é uma finalização de média para curta. Muito agradável. E, de novo, apesar dos 51% de gradação alcoólica, é um whisky muito suave. É um whisky que realmente não aparenta a gradação alcoólica que tem. Pessoal, em linhas gerais, apesar de ser um blended scotch whisky, apesar de ter um apelo de marketing muito grande, né? Ele não é um whisky, a gente poderia dizer que seja um whisky premium, né? Ele é um whisky muito saboroso, tá? É um whisky que tem um bom acabamento, que tem sabores muito interessantes, né? Ele não é um whisky extremamente complexo, mas para o padrão de um blended scotch whisky, ele é um whisky muito saboroso. Possui um bom acabamento, não agride o paladar. Talvez, talvez não, com certeza, o ponto baixo aqui seja o preço. Esse whisky, ele é encontrado aí na casa dos 500 até os 600 reais. Mas é um whisky que eu acho que se a gente pagasse de 200 reais a 300 reais, estava muito bem pago. Até porque ele é um whisky para colecionadores, é um whisky de edição única. Então, tem muita gente aí que acompanha o canal e tem alguns amigos aí também que colecionam whisky. Eles gostam de colecionar whisky da Dini Walker. É um whisky obrigatório para quem coleciona. Entretanto, se você é um colecionador, eu acho que o preço se justifica. Porém, se você é apenas um degustador, aquela pessoa que não compra whisky para guardar, talvez os 500 reais, os 600 reais sejam um whisky muito caro. Talvez valha a pena você investir em outro tipo de whisky. Entretanto, é um whisky muito bom, saboroso. Se a gente deixar de lado as questões de preço, vale muito a pena. Recomendo se você é colecionador, não recomendo se você é apenas um degustador que quer comprar um whisky bom por um preço acessível. Tá bom? No mais, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. É um vídeo bem simples, bem resumido acerca da destilaria e acerca dos perfis sensoriais do whisky. Entretanto, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem com seus amigos. Isso ajuda muito o canal e me motiva a fazer mais conteúdo. Siga o canal do Whisky na mesa no Instagram também, porque lá sempre tem alguma resenha, uma fotinha que complementa o que eu estou colocando aqui no YouTube. E eu sempre aviso lá quando a gente tem algum vídeo novo aqui no canal também. Tá bom, pessoal? No mais, se cuidem, bebam uns whisky, bebam com moderação e até o próximo review.